Olá amigo do YouTube, tudo bom com vocês? Rodolfo Meneghetti aqui, mais uma vez, apresentando uma faca aqui que finalizei. Essa é uma faca para churrasco, uma faca com design bem tradicional para churrasco. É uma faca que foi confeccionada em aço carbono, como vocês acho que estão percebendo aí no vídeo, recebeu tempera seletiva e um acabamento acetinado, bem bacana. É uma faca que tem 36 centímetros de comprimento total e 23 centímetros de lâmina. A espessura dela é de 3 milímetros e possui estrutura full tang, como vocês estão vendo. O cabo dela é em madeira estabilizada, é um maple, madeira bem legal. Pinos inox, aqui é uma região que é abaulada, no choio aqui, no gavião da faca. É abaulado justamente para não ficar nenhuma quina incomodando o dedo indicador. Uma pega bem confortável para estar cortando a sua carne no seu churrasco. Uma faca simples, uma bela ferramenta para você ter na sua cozinha, na hora de você fazer o seu churrasco. Eu espero que vocês gostem. É uma faca que está disponível, caso vocês tenham interesse, eu vou deixar meu contato na descrição do vídeo. E aí é só me chamar que a gente negocia, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.